E agora é só colocar o entrepernas, que eu já expliquei pra vocês, mas como tem gente nova aqui, eu gosto de explicar sempre certinho. A medida do seu entrepernas, que vai estar no seu molde, é esse aqui, ó, tá? Sem acabamento, porque cada pessoa faz um tipo de acabamento aqui na perna e cada pessoa tem um tipo de... Tipo, eu uso mais que você, aí não vai bater essa medida aqui, tá? Então, como que você vai fazer? A medida vai estar lá, mas vai estar assim, ó, sem desconto de acabamento nenhum, porque eu não tenho como saber quanto de acabamento exatamente cada pessoa vai usar. Você pode vir aqui e medir, ó, estica bem assim e medir aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ele ficou com nove e meio, então eu vou cortar uma tirinha de seis por dez e meio, porque eu preciso de meio centímetro pra cada lado, tá? Então, sobrou aqui, meio pra cada lado, né? Você vai dobrar frente com frente e esse é o tanto de acabamento que você tem que costurar na lateral. Costurou mais ou menos, vai ficar diferente ali, né? Não vai bater ali. Pontinho vocês podem cortar, sempre que tiver uma pontinha assim que for desvirar, ó. Você faz um picotezinho que ele vira melhor, daí não fica, né, aquele negocinho socado ali. E aí, você põe aqui frente com frente, tá? Na sua peça e a gente vai costurar ali e fazer uma costura inglesa, ou se você preferir, você pode fazer uma costura de overlock também, tá? Ó, meninas, ficou assim o entrepernas, tá? E aí, eu vou fazer igual a do outro lado.